Na Copa do Brasil eu acho difícil fazer final, acho muito difícil. A chance, como eu gosto, o termo que eu gosto de usar aqui, a chance de São Paulo pra mim é microscópica. Contra o Flamengo. Sim, sim, não tem, não adianta, o Flamengo joga muito, joga muito, joga muito, Flamengo é, e se acertou, entendeu? Esse que é o problema, se acertou, tem muito mais time que o São Paulo, tem mais técnico do que o São Paulo, vive um momento melhor do que o São Paulo, financeiramente nada de braçada em relação ao Futebol. O Dorival é melhor que o Sene. Ah, eu acho, você não tem, você acha que não? Não, eu tô te perguntando. Sim, não cabe uma discussão? Não, nem um pouco, nem um pouco. Eu acho que tem discussão. Ah, eu não acho não, não acho não. É porque os títulos do Rogério também são títulos importantes. São, são importantes também, mas eu não tô me resumindo a títulos, tô me resumindo a trabalho. Sim. Não dá pra ganhar, pera um pouquinho. Tá na tela, é zebra, você discorda por quê? Porque eu acho o Flamengo muito melhor que o São Paulo. Então pra você é zebra o São Paulo. Acho, não tô falando do São Paulo, é história do São Paulo. A história do São Paulo é maior que a do Flamengo. A história do São Paulo é maior que a do Flamengo. Entendeu? O patrimônio do São Paulo é maior que a do Flamengo. Sim. O Flamengo tem uma torcida maior que a do São Paulo. Entendi. Isso é fato também. Mas como clube, você acha que a história do São Paulo é maior do que a do Flamengo? Sim, não tenho a menor dúvida disso. Não tenho a menor dúvida disso. A história do São Paulo é maior que a do Flamengo. Entendeu? Mas hoje, 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 nesse momento, no ano da graça de 2022, o Flamengo é muito mais sim que o São Paulo. Muito mais sim. Ah, é futebol. O São Paulo pode eliminar o Flamengo? Pode, pode. Seria uma zebra para mim? Seria. Do jeito que o São Paulo está, do jeito que ele se classificou ontem. Vocês viram como é que foi? Com as calças na mão. Depois de um 2x0? Depois de um 2x0. Se classificou ontem no bico do Corvo. Imagina ele se jogar no outro Flamengo. Se jogar desse jeito, perde as duas. Aliás, já perdeu aqui, no Brasileiro, por 2x0. E lá também, no Brasileiro perdeu as duas. Com o time em reserva do Flamengo. Ou alternativa, vamos dizer assim. Eu acho. Repito, não pela história. A história de São Paulo é gigantesca. Mas estou analisando o momento. Se o São Paulo eliminar o Flamengo para mim, é para mim a zebra. Para você hoje é 80-20? 90-10? Ah, 90-10. É uma coisa assim. 90-10. Se não for 95-05. Ô, louco. E aí, Zé, Bené? Eu acabei de receber aqui uma mensagem do Dr. Marcos Nobel. Que é um médico lá do Einstein, meu amigo. São Paulo de fanático. E aí, o nosso Twitter já colocou aqui. A chance do São Paulo contra o Flamengo é microscópica. Eu dizendo. Ele, olha... O torcedor, ele fala com o coração, entendeu? Ele fala com o coração. Apesar de eu tratar esse confronto com o Flamengo como zebra, pela condição dos times... No campo técnico dos times, né? Sim. É, exatamente isso. Não pela história. Só pode eliminar o Flamengo? Histórica mesmo. Não tem diferença nenhuma. Entendeu? Agora, o torcedor, ele vê muito... É muito passional, entendeu? É muito passional. Então, ele acha que o time dele pode tudo. E não pode. Tem uma academia que eu frequento lá onde eu moro. O que mais tem é corintiano lá, óbvio. Qualquer lugar que você vai, o que mais tem é corintiano. Os caras achavam que dava pra eliminar o Flamengo. Não é possível que vocês achem isso. Mas aí, eu compreendo. Porque eu vou nação forando. Do mesmo jeito que você faz aqui, pessoal. Mas agora essa pergunta... Agora essa pergunta... I know I'm fine, but the money makes me handsomer. Walk around smelling like a come up.